Olá pessoal, no vídeo de hoje a Thaís Reis vai mostrar roupas que chegaram para ela escolher, um look bem lindo para gravar um programa de TV. Ela disse que é um programa que ela já fez antes e que vocês vão gostar muito, vai ela e o Biel. Se você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, deixe seu like e o seu comentário. Bora agora conferir o vídeo. Ai gente, olha só o tanto de roupa que tem para vestir aqui agora. Olha, chegou tudo assim nos sacos, roupas e mais roupas para eu provar, para eu ver qual que eu vou usar hoje, porque a gente está indo gravar uma TV, gente. Hoje a gente tem TV, eu e o Gabriel juntos, preparados. Gente, olha aqui, a última vez que eu gravei esse quadro, vocês amaram, então acho que vocês vão amar de novo. A mãe dela fazendo coisa no cabelo e ela é a galera dela aqui, né gente? A mãe dela do Sérgio. Olha o triunfo. Neninho bonito. Neninho bonito. É o coelhinho da Mônica. É o coelhinho da Mônica. É o coelho da Mônica.